Então, em duas caixas, nós temos 100 máscaras. Escolhendo uma caixa ao acaso e em seguida escolhendo uma máscara, qual a probabilidade de ser retirada uma máscara na cor preta? Vamos lá, olha só. Nesse problema, a escolha de caixa também é um evento e eu tenho que levar em conta na hora do cálculo da probabilidade. Então, aqui tem duas situações para a gente analisar. A primeira, escolher a primeira caixa, a caixa A, e em seguida retirar uma máscara preta. Ou ter escolhido a caixa B e ter sido retirada uma máscara preta. Não precisa resolver usando fórmula, nada disso. É só usar o nosso conceito de probabilidade para espaços amostrais equiprováveis. Ou seja, cada elemento daquele conjunto tem a mesma chance de ocorrência. Então, vamos lá, olha só. Qual a probabilidade de eu escolher a caixa A? Ora, como existem duas caixas, A e B, no meu espaço amostral tem dois elementos, e a probabilidade é 1 sobre 2. Então, retirar a máscara preta da caixa A, a probabilidade de eu escolher a caixa A é meio. E, então, foi escolhida a caixa A. E, conectivo E, retirar a máscara preta. Aí eu vejo na caixa A quantas máscaras pretas tem. 40. E não tem máscara azul. Então, é 100%, né? Quando você montar aqui a probabilidade, é 40 em 40. Isso vai dar 1, que é a mesma coisa que 100%. Certo? Fazendo aqui a multiplicação, você vai ter 1 vezes 1, 1. E aqui embaixo também é 2 vezes 1. Continua dando 2. Então, a probabilidade de ocorrência desse evento na nossa primeira caixa, 50%, meio. Só que eu tenho que considerar ou, né, ou ter retirado a máscara preta lá da caixa B. Qual é a probabilidade de ter sido escolhido a caixa B? Olha, meio também. Então, meio. E, em seguida, escolhida essa caixa, eu quero retirar a máscara preta. Qual é a probabilidade de retirar essa máscara preta? Quantas máscaras pretas nós temos na caixa B? 50. 50 no total de quanto? Que é o meu espaço amostral para as máscaras. No total de 60. Vou cancelar aqui. E aí, isso aqui dá 5. E aqui dá 12. E como pode ser isso ou isso, eu vou somar essas duas frações. Somando essas duas frações, olha só. Para eu somar essa fração com essa, eu preciso ter denominador 12 aqui, correto? Para isso aqui virar 12, eu vou multiplicar por 6. O que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima para não estar alterando a minha fração. E aí, essa minha fração vira 6 sobre 12, que agora eu vou poder somar com essa outra fração aqui. Então, 6 mais 5 dá 11. E o 12, eu repito. Então, 11 e 12 avos é a nossa probabilidade. Isso é a letra B. Na próxima questão, eu tenho uma prova com uma quantidade de questões fáceis e difíceis. Ele revela para a gente que 60% das questões são fáceis e 40% são difíceis. E o número de questões fáceis nessa prova é P. E o número de questões difíceis dessa prova é P menos 5. Aí, ele quer saber a soma dos algarismos do total de questões dessa prova. Então, eu preciso saber qual o número, porque eu preciso encontrar qual o número de questões dessa prova. Então, olha só. Vamos devagar aqui. Qual o total de questões? Ora, pelo que eu sei aqui, não de valores numérico ainda, é a soma desses dois elementos. P mais P é 2P. Eu repito menos 5. Isso é o total. Tá certo? Agora, eu vou trabalhar com percentual e equacionar esse meu problema. Eu posso dizer, por exemplo, que 60% do meu total de questões, que eu ainda não sei que valor é esse. Então, 60% de 2P menos 5, que é o total, isso equivale a um número P de questões. Poderia ter feito isso aqui com 40% também, tá? Só que aí, aqui seria usado P menos 5. E agora, repara que eu tenho ali uma única incógnita, e essa minha única incógnita é justamente o P, que é o quantitativo de questões. Fáceis e difíceis, né? Fazendo ali as continhas. Bom, vamos lá. Simplificando as coisas aqui, eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso passar esses 10 para multiplicar o P. Então, fica assim, ó. 6 vezes 2P menos 5, 10 eu passei multiplicando, igual a 10P. Fazer a distributiva ali. Como é que vai ficar a distributiva? 12P, 6 vezes menos 5 é menos 30, igual a 10P. Agora arruma, ó. Vou passar o 10P para cá, vai ficar 12P menos 10P. 12P menos 10P dá 2P. E o 30 eu jogo para o outro lado, como ele é negativo, vai passar positivo. Pronto, agora divido 30 por 2. Ou seja, P igual a 15. Ora, se P é igual a 15, eu estou dizendo que eu tenho 15 questões fáceis e 10 questões difíceis. Se eu substituir aqui o valor de P, ou substituir aqui direto, né? 2 vezes 15. 30, 30 menos 5 é 25, que é o total de questões. Então, eu tenho um total de 25 questões. E o que ele quer? A soma dos algarismos do total de questões dessa prova. Se são 25 questões, 25, vou somar os dois algarismos de 2 e 5. 2 mais 5, 7. É a nossa letra C. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal quanto lá no Instagram que tem vídeos desse e de outros concursos. Ah, não esqueça também de ativar as notificações para toda vez que tiver um vídeo novo você ser alertado e se preparar melhor para os concursos. Tá legal, gente? Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida, tchauzinho!